Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, pensando naquele vídeo é um pesado Hoje a gente vai pegar um pouco da pista aqui Tamo indo trampar Hoje a gente vai fazer aquele vídeo Se não andar, eu empurro, cara Vamos aí pra mais um dia aí de gravação Tamo indo trampar mesmo E aí? O que é isso? Mas deixou a porta aberta, né? Vamos não andar, eu empurro, sai da frente Vai, Tio, vai, Tio Nossa, olha aí, rapaziada Tem que colar na traseira pro cara sair Rapaziada Tem que ir colando na traseira dos caras pro cara sair da frente Os caras não saem, velho Tá andando na pista rápida Aquela velocidade mínima bem baixa Colocando na brisa Não tem jeito, cara De andar de porta e ir na outra pista, cara Outra pista livre lá, rapaziada Livre, não tem ninguém E o cara andando na pista que é rápido Radarzinho Não tem jeito, cara Ainda não, não tem jeito, cara É rapaziada Empurramos carinha ali na pista Cara, tipo assim rapaziada Não é nem querer empurrar assim Por gosto, cara É que a gente tá indo trampar Cara, a pista de lá é a pista rápida Pra você andar rápida Os caras andando de boa, curtindo a paisagem Com o bração pra fora, de boinha Na pista que é rápida Sendo que a outra pista do lado de cá Tá bem tranquila, não tem movimento nenhum Só tá ele E o cara andando na pista que é rápido Aí não tem como, né rapaziada Bora pra mais um dia de trampo mesmo Forramos alguns carinha ali Tava fazendo algum barulho A hora que eu tava acelerando pra caramba Não sei o que aconteceu ali Não sei Você acha que não fechou Foi fechada a porta direito Agora não vai dar pra fechar a porta não Ficou balançando É rapaziada Deve uma empurrada nos carinha ali Tá dormindo, filho A pista aqui é rápida Aqui ó Que nem aqui onde eu tô andando Aqui é uma via Que é pra você andar de boa Se o cara quiser te empurrar aqui Não tem nem como, né velho Você ficar Você sair da frente dele pra ele passar O cara quer passar Ele vai do lado de lá Era onde eu tava E os caras lá andando com o bração pra fora Olhando a paisagem Fumando de boinha Na pista rápida, rapaziada Aí não tem como, né Existem vários artigos aí De leis Que falam sobre a pista rápida Rapaziada Vários artigos Então, vários Tem as leis de trânsito também As leis de trânsito Que falam sobre Sobre as vias rápidas Tals Então Acho que muitos não sabem disso aí, cara Porque não é possível O cara andando de boinha Do lado de lá, cara Sendo que a pista A rápida A devagar Tá livre Não tem ninguém Eu não sei o que acontece com as pessoas Então Tem que acender a luz E tirar os caras dali mesmo Colocar os caras pra lá Se os caras querem andar de boa Curtir a paisagem Vai do lado de lá, cara Não tem o porquê O cara andar na pista rápida Andar na pista rápida de boa Então a gente vem estralando Não custa o cara dar a setinha Ver que eu tô vindo lá atrás Lá Dar a setinha E aqui de boinha Aqui, ó Tranquilinho Olhando a paisagem Não Mas o cara quer ir lá Na outra pista rápida Olhando a paisagem E tal Aí não dá, né, cara Verdade, rapaziada Aí complica tudo O carrinho furou o pneu ali mesmo O que aconteceu? Nossa, eu dei no poeiro, velho Meu pai Acho que aconteceu um B1 ali no carro Ali Vou pegar um pouco da pistinha aí Deixa muito like Se inscreva aí no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos Aí no seu celular Pra não perder nenhum tipo de vídeo aí Que a gente tá postando aí Obrigado por tudo, rapaziada De verdade, mesmo de coração Nossa, pensei que eu tinha deixado meu cartão em casa, hein Tá aqui do lado aqui É mesmo Bora trampar Daquele jeito Ih Não saiu da frente É luz Nossa Aqui tá um movimentinho brabo Até eu falar pra vocês Olha esse Esse carro aqui do Híbrido O carro aqui Aquele ali, rapaziada Nem vi O negócio é doido, hein É Então, é Pra muitos que querem andar rápido Tem a avenida rápida A pista rápida E tem a pista lenta, né, cara Não adianta você querer andar de boa Na pista lenta Que qualquer um Mesmo se fosse eu, cara Tivesse na pista lenta ali Andando de boa Alguém ia vir atrás Mandando luz pra mim Pra me sair da frente E sai da frente Que eu quero passar, fiote Não é Não existe essa daí Que não quer passar, velho O cara vai mandar luz no cedo Não importa Que carro você tem E tá andando devagar Na pista rápida Os caras metem luz mesmo Aí os caras É engraçado Você tem que colar Na traseira dele Colar Pra ele ver seu carro Pra ele sair, rapaziada O cara já vê no retrovisor Você vindo lá longe E não sai Mas é isso aí Mas é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Espero que vocês tenham curtido aí o videão Bravo Daquele jeito mesmo Estrala aí no like Compartilha o máximo Tamo rumo a 14 mil inscritos E vamos bater se Deus quiser Tô ralando pra isso E é isso aí, velho Fortalece demais Fui Tchau Tchau